Esse primeiro bloco do programa vamos falar de Patrocinense e Funorte que, apesar de ter sido o último jogo, o Patrocinense queria terminar o campeonato com uma posição honrosa e acabou acontecendo, né Alexandre? Foi um ótimo jogo das duas equipes que tiveram o menor número de pontos, o Lanterna e o Vice-Lanterna. É Luiz, quando não se tem essa responsabilidade, é um jogo mais tranquilo, o futebol fica mais bonito, a chamada responsabilidade não está imposta naquele jogo e tudo, então os jogadores preferem mais atacar do que defender e foi o que aconteceu, o time do Patrocinense foi para o ataque, tinha qualidades, realmente o Patrocinense conseguiu algumas boas jogadas, principalmente no primeiro tempo, o time jogou bem, atacou muito, finalizou. Gostei desse lateral esquerdo do Arthur, que é um que nunca tinha jogado. É uma promessa aí, tem 19 anos, é jovem o Arthur. O Cachote fez um grande jogo, jogou muito bem, porque ativou melhor em campo. Eu acho que um erro estratégico do Patrocinense, Luiz, foi trazer muitos volantes, porque o Patrocinense tinha seis volantes com grandes condições de jogar. Quando você tem seis atletas para uma mesma posição, você fica com o problema que o grupo fica inchado e, por exemplo, no ataque e no meio campo que faltaram jogadores de criação. Só para dar uma noção, o Renan e o Cachote, ou seja, mudou praticamente o meio campo inteiro, a metade do meio campo, pelo menos. Mais da metade, porque até o Bruno Limão jogando como armador. É o Bruno Limão jogando de armador, então foi mais da metade, só o Thiago Lima que era titular, mas assim, um jogo jogava, outro não, com grande qualidade. Então o Cachote, Renan e Bruno Limão jogando, o Cachote e o Renan volantes mesmos de origem, de ofício, e o Bruno Limão que é lateral jogando de meia e fizeram um bom trabalho nesse jogo. Exatamente, então isso demonstra, porque tanto o Cachote quanto o Renan tinham condições de ser titulares também, Luiz, assim como o Mica, o Thiago Lima, os jogadores volantes do Patrocinense. Patrocinense, depois na reta final o Jackson acabou se machucando, então o Patrocinense tinha condições realmente de ter qualquer um desses volantes que jogasse e iria agradar, eu tenho certeza disso. O que faltou realmente foi a parte de criação do Patrocinense e o ataque também, de uma produção maior do ataque, e eu acho que o Thiago Emílio poderia ter ganhado uma chance um pouco maior. Depois ele se machucou, mas no início do campeonato eu acho que talvez o Thiago Emílio teria que ser o homem do Patrocinense da referência, entendeu Luiz? Desde o início do campeonato, porque realmente ele é um jogador que consegue segurar a bola, consegue fazer giro, gosta de aproximação com os meias para fazer a tabela, eu acho que faltou um pouquinho disso ao Patrocinense. E aí a gente, inclusive falando do gol, por exemplo, o primeiro gol do jogo, que foi aos 28 da primeira etapa, um jogo, uma participação de praticamente todo o meio campo da equipe. A gente teve ali, do meio campo e ataque, a gente teve a participação do Tete, do Renan, Bruno Limão. O passe no meio aí, o lançamento muito bom do Renan, ele abriu de três dedos, um lançamento bonito, um cruzamento e a chegada do Thiago Emílio no rebote, finalizando. O Bruno Limão entrou, deu o bico na bola, o Manu soltou, o Manu fez a defesa parcial e entrou o Thiago Emílio para fazer a finalização. Foi um gol trabalhado, bonito. Foi bonito o gol. Aliás, nós não tivemos nem um gol desse jeito no campeonato. É, mas acho que muito em função da falta de marcação. Dá para se notar que aí, por exemplo, no lançamento do Renan, ele tem uma liberdade muito boa. Então, todo jogador com liberdade consegue produzir, né? Aí o Renan fez uma enfiada que eu acho que é um ótimo volante, poderia ter até ganhado mais oportunidades também, mas em função da qualidade técnica dos jogadores de meio campo, eu acho que não teve muitas oportunidades o Renan. Ele achou o lançamento aí, o Bruno Limão, a finalização. E eu acho que o Tete aí, no início da jogada, o passo do Tete, eu acho que ele realmente foi esse destaque dessa reta final. Bom, aí a gente teve também o Ful Norte com alguns destaques, né? O goleiro que é júnior ainda. Aliás, quase todo time do Ful Norte é júnior, né? E a gente teve ele, a gente pode destacar, por exemplo, o Carrico, o Mardoni, que teve uma boa participação. O Mardoni é um jogador mais experiente aí do time, é o Mardoni. É, e o Dandão, né? O Dinei também, que é praticamente júnior ainda, ele era lateral, estava jogando de ponta e fez um bom jogo. O time do Ful Norte, depois da chegada do Eduardo Amorim, melhorou bastante. Aí participaram ainda o Gabriel, o Barbosa, o Vitinho, e no patrocinense também entraram o João Lucas, o Rodrigo Vitor e o Marcelo. Eles fizeram um bom jogo, na minha concepção. Aliás, um jogo melhor do que a gente tinha visto do patrocinense no campeonato anterior. Mas eu acho que é em função disso, exatamente. Eu acho que é em função disso, nenhuma das equipes precisava, né? A gente estudava da vitória, então, lógico, o patrocinense não queria terminar como o pior do segundo turno, né? Era uma questão também de honra terminar a frente do Ful Norte nesse quesito. E o técnico Eduardo Amorim, ao final da partida, Luiz, também, ele citando aí os erros de arbitragem que foram muito claros contra o Ful Norte e contra o patrocinense. Bom, e aí, por falar em falta, nós tivemos um gol de falta que não aconteceu em nenhum jogo do campeonato, que era o forte do patrocinense, inclusive, né? Ele aconteceu de escanteio, cobrança de escanteio pelo Cezinha e tal. Mas a cobrança de falta direta não aconteceu nenhuma vez. E nesta, o Rodrigo Vítor bateu e o goleiro Manu nem se mexeu, né? É. Ele, até ao final, em entrevista com o Juninho, falou que tinha falhado no lance e tudo. Não, mas não foi. Mas eu não achei, não. O Rodrigo Vítor, Luiz, tem essa característica. Ele é um zagueiro muito técnico. É um muito bom zagueiro. Eu acompanhava os treinos e a batida, o aproveitamento dele nas batidas de falta, muito bom. No campeonato, nós estranhamos, durante o campeonato, o fato do Cezinha não ser o cobrador oficial. Porque o aproveitamento do Cezinha, realmente, em comparação com os outros atletas do patrocinense, é imensamente superior. Então, eu acho que, nesse quesito aí, pode ter acontecido alguma coisa em que o Cezinha deixou de bater as faltas do patrocinense. Nós, durante uma partida, se não me engano, contra o RT, passou ao Filhão e ao Sóstenes a cobrança de falta. E que, realmente, a produção do Cezinha era maior que desses jogadores, apesar de serem bons batedores também. Bom, e aí o Eduardo Amorim reclamava do trabalho e da arbitragem. E o Camilo Eustáquio Campos, que foi o ato desse jogo aí, mais uma vez errou. Porque ele tinha dado um cartão amarelo errado para o Gustavo, porque o Gustavo não estava fazendo cera, goleiro do patrocinense. E aí teve o lance do pênalti, que foi pênalti realmente, ele saiu nos pés do atacante da equipe do Fundo Norte, do Caíco. E miliciou o cartão amarelo. Como ele já tinha amarelo, tinha que ter sido expulso. E aí o juiz afilou. Não foi expulso, o Eduardo reclamou com razão, que o Gustavo realmente fez o pênalti. E aí o Dandão foi para a cobrança e bateu tranquilo. Bateu com muita categoria, tranquilo, foi para a bola, tirou o goleiro Gustavo do lance, pôs no fundo da rede, sabe o caminho do gol e o Dandão. E acabou diminuindo para o Fundo Norte. Eu acho que, por isso que é o problema, Luiz, eu acho que tem que ter estrutura para subir. Porque o Fundo Norte subiu, de uma forma espetacular, passou a primeira, já caiu, já caiu da segunda para a terceira, então esse é que é o problema. Mas agora eles vão fazer um trabalho, o Eduardo Amorim tem muito conhecimento, ele disse inclusive para o Juninho na entrevista, que eles vão fazer um trabalho com essa base, vai manter essa base, disputar o segundo semestre agora o Campeonato Mineiro de Juniores e vem com essa base para o ano que vem. E com certeza vai ser difícil de o Fundo Norte não subir. É, mas é aquela história, né Luiz, é complicado, você cair um ano, ficar subindo no outro, o patrocinante tem que se planejar, eu acho que jogar o módulo B é legal, porque são clássicos regionais, eu acho que é uma competição interessante, é lógico que o desejo é subir e disputar a primeira divisão, mas que isso seja feito com estrutura e com planejamento. subiu, organiza a Vila Olímpica, retoma lá o Ninho da Águia, porque é um local de treinamento e tudo. Já foi passado para o Estado, não tem jeito de reverter. Mas o patrocinante tem que deixar de ser tratado como time para ser tratado como clube. Vamos propor um tema aqui que é o seguinte, o Uberlândia está querendo propor que as equipes da região, o RT, Patrocinense, Mamoré, o próprio Uberlândia, Uberaba e Araxá participem da Taça Minas, porque essa Taça Minas seria regionalizada e como se sabe, o campeão da Taça Minas tem uma vaga garantida para disputar a Copa do Brasil do ano seguinte, então no segundo semestre a equipe teria calendário, agora eu não sei como é o Patrocinense, porque muita gente já foi embora, é claro que aí em todos os times foi assim, quem não classificou já dispensou o elenco, mas a reapresentação em julho para o campeonato em agosto. E aí, Alexandre? Eu não vejo isso aí como um grande problema não, Luiz, um empecilho não. Eu acho que seria o ideal o Patrocinense disputar a Taça Minas e essa ideia é muito melhor, porque o chato da Taça Minas, no bom sentido, são as viagens longas. Agora, regionalizando, não, isso aí melhoraria muito, eu acho que melhoraria muito a questão da tabela para os times e eu acho que pode haver um interesse aí da diretoria, da comissão técnica e da diretoria em relação a isso. Eu vi um grande interesse da parte dos jogadores também, Luiz, que também é bom para os jogadores, se manter num lugar só, eu acho que é interessante também. A comissão técnica também, o interesse grande na Taça Minas e também vencer uma competição e quem sabe chegar numa Copa do Brasil. E dentro disso, a gente volta a falar que o planejamento do Patrocinense tem que se passar pelo Pedro Alves do Nascimento. Já fica a dica para quem assumiu a cidade de patrocínio. Já estou pensando em Copa do Brasil, mas é. Mas é verdade. Para o Campeonato Mineiro do ano que vem, vamos supor que consiga aí uma vaga na Copa do Brasil, se disputa a Taça Minas, tem que ser campeão para chegar. Mas se chegar, pode chegar, você vai entrar e vai ganhar. Aí, se chega numa Copa do Brasil, como é que você vai jogar? Um jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Vasco da Gama, contra a Ponte Preta no estádio Juleguiá. É, não tem a mínima condição. O estádio Juleguiá está bem cuidado. Um abraço até para o Fofão, ele que está cuidando do estádio Juleguiá. O Zé Robert também. O Zé Robert também, mas o Fofão que está cuidando da parte do Juleguiá. Então, a gente realmente está bem cuidado, mas não é o estádio ideal para se fazer os jogos do tamanho do estádio. Não é a questão do estádio. Da administração do estádio. Da administração. O problema lá é o seguinte, estacionamento. É sério, problema serisco, inclusive para a própria imprensa. Arbitragem, sai junto com os times ali. Vestiários. Vestiários. Área de aquecimento, não tem. Cobertura para o torcedor, não tem. Banheiro, acanhado para o público que vai. Cabines de rádio e televisão, são oito. E quando vem muita gente, vocês já viram. O jogo que mais ou menos complica. Até na gravação do jogo, dá para ver que os atletas do patrocinense, eles têm que ficar em pé no banco de reservas, para que o sol não fique pegando diretamente no rosto. Então, é desagradável para todo mundo. Então, lá no Pedro Alves, as vantagens do Pedro Alves, que inclusive a gente conversou com o Sandro Gaúcho sobre isso. O bar é separado. Não, aí tem um bar para a arquibancada, um bar para as cadeiras, banheiro masculino e banheiro feminino para as cadeiras, banheiro masculino e banheiro feminino para a arquibancada, área de estacionamento da imprensa e de autoridade separada, tribuna de honra para as autoridades não precisarem de ficar dividindo cabine, que já cabem só dois. A tribuna de honra cabe umas 30 pessoas, pode até ser melhor arrumada, como tem no Pacaembu, no Morumbi, com as cadeiras melhores e tal. 13 cabines para a imprensa normal, uma cabine para a polícia militar, uma cabine para a concessionária de telefonia. Então, gente, não é possível que esse estádio não seja melhor do que o Júlia Guiá. E outra coisa, negócio de localização, isso não existe mais. Isso aí acabou, né? Outra coisa, estacionamento que pode ser pago, porque aquele estacionamento do espaço cultural ali, você vê, todo dia se realiza, todo fim de semana realiza feira de veículos. Ah, quantos veículos cabe ali dentro? Com certeza. No estacionamento tem banheiro masculino, banheiro feminino e água. Gente, é outra estrutura. O que não tem no Pedro Alves e que tem no Júlia Guiá é a iluminação, que pode ser transferida ou fazer outra. É, a gente conversava até com o técnico Sandro Gaúcho, uma ideia de se criar lá embaixo mesmo, os vestiários são muito bons, porque tem a parte do vestiário de troca de roupas e tudo, e tem mais duas salas, Luiz, que são, os jogadores não têm contato uns com os outros, né, dos times separados, a entrada é portão diferente e daria para fazer até uma academia, uma sala de aquecimento lá embaixo, daria para se fazer, coisa tranquila de ser feio, realmente eu acho que não dá mais para o ano que vem a gente conviver com o Júlia Guiá. É, e outra coisa que eu não falei aqui que lá no Pedro Alves tem é a cobertura. É. Então, gente, ó, eu não tenho, olha, não existe termos de comparação, argumentos. Você vai estacionar aqui o jogo RT e patrocinense, Mamoré e patrocinense, Araxai e patrocinense, torcedor tem que deixar o carro na Faria Pereira lá perto do cemitério. Fila, tem uma, ah, e outra coisa, bilheteria, no estádio Pedro Alves você tem condição de atender, além da entrada no portão ser em, acho que, cinco catracas. E a entrada separada para a torcida adversária. Você tem separado para a torcida adversária, gente, não tem comparação, não. Bom, então, tá aí, é a dica, vamos torcer para que o patrocinense dispute a Taça Minas, se não for disputar, que a Prefeitura corra e arrume o estádio Juleguiá esse ano, porque o Pedro Alves esse ano, porque o ano que vem o campeonato primeiro vai dar. E aí que pude, Luiz, eu entendo que o campeonato Amador é importante e tudo, mas o patrocínio tem aí uma gama muito grande de estádio. Não, pode colocar o Amador no Júlia Guiara e preparar o Pedro Alves, deixar só para o futebol profissional. Porque o que acontece, aí começa a judiar do gramado, do campo, do Pedro Alves, com o futebol Amador. Não, e outra coisa, você viu o que o Santos Gaúcho nos disse aqui no programa de rádio, no esporte hoje, que ali no Júlia Guiara a grama, aliás, é melhor que a do Júlia Guiara, a grama é mais fofa, ela é melhor, assim, ela é mais... Só que o Santos nos disse que a grama do estádio Pedro Alves é melhor, porque ela é a grama nativa da região, ela é uma grama mais firme e ao longo do ano ela não estraga tanto como a outra. Quando chove, ela não dá tanto problema como a outra. Então só falta aquela faixa central do gramado ali, para o estádio e arruma aquela faixa central de um gol ao outro, trocando o gramado e pronto. E um problema sério do Pedro Alves é que a drenagem, quando chove, a drenagem é muito forte e a irrigação lá fica aquela faixa seca no meio, né? Ok, Alexandre, daqui a pouquinho então nós vamos falar de futsal, né? Jogo entre PTC e Patense, Copa Integração, daqui a pouquinho depois do intervalo. Patrocínio está comemorando 170 anos de sonhos, trabalho e muitas conquistas. Eu e você também fazemos parte desta história. Parabéns Patrocínio, 170 anos de história. Parabéns Patrocínio, tantas conquistas e glórias. É assim que estamos construindo uma cidade cada vez melhor. Parabéns Patrocínio! Patrocínio comemora 170 anos. Típica cidade mineira. O município é polo de turismo de negócios, onde se destacam a paisagem do cerrado, as cachoeiras, o traçado de suas ruas e principalmente a hospitalidade de sua gente. Parabéns Patrocínio! Uma homenagem, Lojas Maranata faz parte de nossa história. Em abril, calçados a partir de R$ 5,00 o par. Dona Irene, comida caseira, self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio. Ótica Santa Luzia, a mais tradicional e completa em lentes, armações, óculos e semi-joias. MaxTech Segurança, monitoramento empresarial e residencial, proteção 24 horas por dia. Astecom, segurança em contabilidade comercial, rural, imposto de renda e assessoria. Laticínios Shalom. Uma indústria genuinamente nossa, produzindo com amor. Patrocínio está completando 170 anos. Sua arquitetura registra em harmonia o antigo e o moderno. Suas ruas, avenidas, praças e igrejas são registro de sua história e da evolução de sua gente. Parabéns Patrocínio! Uma homenagem, espaço VIP, cabelo e corpo, nova direção, atendimento diferenciado. Casa das Calças e companhia, vestindo bem para vestir sempre. Regrafe, crescendo e contribuindo para o progresso de Patrocínio. Traíras Filé, o mais completo cardápio com peixe da região. Receitas exclusivas. Distribuidora Dom Cabral, material médico hospitalar e laboratório de análises clínicas. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento. E agora, na pré-impressão com o CTP. Em patrocínio, gráfica real. Compre móveis de qualidade, sem sair do orçamento. Em patrocínio, as lojas Reon tem tudo em móveis e eletrodomésticos. Com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece este presente. Lojas Reon. Por que será que a Gazeta de Patrocínio é tão popular? Porque é a porta-voz da comunidade. Tem credibilidade. Tem qualidade na impressão. Investe em projetos sociais. Tem os melhores colunistas. Mostra a verdade. Porque é o único que circula duas vezes na semana. Porque é imparcial. Investe no esporte amador e na cultura regional. Tem mais vantagens para assinantes. Porque quem anuncia, vende. Ufa! Gazeta de Patrocínio. O jornal que todo mundo lê. No Espetinho do Braulio, você se diverte. Toma uma cerveja gelada com os amigos. Conhece gente nova no ambiente descontraído. Sem abrir mão do prazer de saborear variados tipos de espetos. Feitos com qualidade para agradar todos os gostos. Venha ao Espetinho do Braulio. É diferente. Com a equipe versátil de esportes, liderada pelo versátil Luiz Antônio Costa, o futebol mineiro vira show. A melhor cobertura do campeonato mineiro. Módulos um e dois. Cruzeiro. Atlético. Patrocidense. É muita informação e emoção com aquele jeito que é só nosso na Rede Hoje. e Rádio Rainha da Paz, oitocentos e dez AM. Falou o esporte, pensou emoção, pintou. Rede Hoje, Rádio Rainha da Paz. Futebol. E Rádio Rainha da Paz E Rádio Rainha da Paz